Fala aí galerinha, beleza? Bom, agora sim, chegou a hora de matar a saudade Porque a gente vai jogar um jogo que é realmente muito legal E eu tinha esse jogo, cara, era muito bom Que era o Space Invaders Mas antes disso, monta aqui na bicicletinha Que existe uma sustentabilidade E nós mesmos temos que produzir a energia que consumimos Bem legal isso Todo mundo deveria dirir isso, mas É bem tenso Tecnologia baixa ainda, para tal Bom, galera, a luzinha ali acendeu, ok? Então, vamos lá Primeiro jogo vai ser Space Invaders O segundo eu não conheço Pô, velho, isso aqui bate uma saudade, cara Galera, na setinha vocês mudam a lavinha de lugar, ok? E clicando vocês atiram Bom, não tem uma dica assim Porque o jogo é bem simples até, mas Fiquem de olho nos bônus que aparecem ali em cima Atirem sempre e tal E pensem em destruir por fileiras Tipo os azuis, depois os laranjas Depois os verdes Estranhations ali em cima Bom, bônus apareceu ali Prontinho, bem simples também Cuidado com os tirinhos Nós só temos três vidas, então É meio que tenso Cada nível os invasores Descem mais rapidamente Atiram mais, então Fiquem de olho nisso também Porra, velho, uma saudade, cara Outro jogo também que deu muita vontade de jogar Foi aquele Sunset Hiders Não sei se alguém conhece Lá do Super Nintendo Cara, o jogo era muito da hora Eu vou tentar fazer até um vídeo comentado aí pra galera Porque o jogo é muito, muito bom mesmo, cara Tipo, marcou a infância Juntamente com o Mario Top Gear Muito bom Mortal Kombat Que era bem da hora Eu sinto falta desses jogos, mano É Quantos pontos? 480 Putz, vai demorar ainda Bom, galera Mas, novamente, deixa eu até falar Sexta-feira A galera do Jogo Justo Teve a ideia de colocar O Jogo Justo nos top lá do Twitter Eu não entendo muito bem de Twitter Eu tenho até um Twitter Deve ter uns 40 seguidores Ou algo do tipo Bem pouquinho Não costumo usar muito De vez em quando eu vou lá Pra dar uma olhada No que o LReport diz e tal Muito inteligente Fãzão do cara Bom E Vocês podem ficar tendo mais Informações Através do site Eu vou deixar aqui na barra de descrição do vídeo Beleza? E fiquem de olho Vamos ajudar Sexta-feira Quem deu umas 5 tweetadas aí Já tá Ótimo e tal Se cada um fazer essa parte Vai dar tudo bem Então Tomara que a gente ainda Consiga vencer essa guerra Bom A galera Meio que desanima Cara Tu vai na comunidade Lá da console De jogos Brasil Os caras falando Ah mano Bota o fé Eu acho que não vai dar certo E tal Pensamento Tipo Medíocre Cara Isso É muito errado Temos que pensar positivo Mano Se a gente não acreditar em nós mesmos Quem vai acreditar né Bom galera Então Conseguimos os mil pontos Vamos lá pegar a moedinha aqui do lado Prontinho Bom Eu tinha sei lá Eu tinha sei lá uns Sete anos Seis Oito Algo do tipo Mano Vamos e ligamos O bagulho Na tomada bem rapidamente Bom galera Voltando aqui Essa parte consiste em Colocar O semi-quadrado Menor vermelho Dentro do semi-quadrado Maior vermelho Beleza Então Nenhuma das fases Apresenta grandes dificuldades É Eu na primeira vez que eu zerei Eu apanhei um pouquinho Desse jogo Pra ser bem sincero Até Então Espero que eu ajude Muita gente Até por isso que eu estou fazendo detonado É realmente pra ajudar Porque eu tive algumas Poucas dificuldades Mas A galerinha mais nova Aí pode Estar tendo Muitas e muitas Dificuldades Né Bom Essa fase aqui Já é Meia complicadinha Mas não tanto A última Que é um pouquinho Mais complicada Aqui prontinho Bem simples A galera A galera A galera Vem reclamando Que eu não venho Explicando muito Mas pô É só vocês olharem O que eu estou fazendo Que a coisa rende Beleza Vamos ver aqui Esse é bem mais complicado mesmo A asta aqui pro lado Volta Pra do lado Pra baixo Pra cima Volta um Vai lá Abaixa Volta o vermelho Volta o cinza Volta o vermelho Volta aí demais Volta um Volta outro Sobe Vamos ver Aí agora sim Pronto Bem simples Galera Agora sim Vamos Poder comprar As pilhas E teremos que pegar Aquela faixa Que eu não peguei No vídeo anterior Eu falei das faixas E esqueci Cara O Alzheimer Vai me matar Uma hora Pensa É Vamos pegar a faixa Lá do tiozão Beleza E vamos enrolar As duas pilhas Que nós iremos comprar Logo Agorinha Bom Até agora O cara está tentando Arrumar a baderna Que fizemos Porra Malandragem Mas tudo bem Outra coisa também Velho Que vem Sei lá Me irritando bastante A galera Eu não sei O que acontece Não sei se As pessoas são retardadas Não sei Cara É Vamos Igual no último vídeo O áudio ficou meu baixo Tá certo Ficou meu baixo Gente Calma Desculpa E tal De 50 vídeos Um sai errado E a galera Vem me matando E o grande problema É que 30 Fala a mesma coisa Em vez dos caras Não O cara Ele já comentou Eu leio todos os comentários Então É tenso Não precisa ficar repetindo as coisas 200 vezes Beleza Foda Próximo detonado Galera Eu ainda não tenho nada em mente Vou aproveitar esse vídeo aqui Que é mais tranquilo Pra me ficar falando Todas essas merdas Que eu falei até agora Não tenho um próximo detonado em mente Ainda Eu tenho alguns jogos Aqui no PC Tem um sniper ghost Muito legal Entre aspas Às vezes ele é bem mentiroso E enche o saco Estou com um code 5 O Modern Warfare 2 Só porque eu já fiz detonado Então não adianta Estou também com O Jericó Não sei se vocês conhecem Mas um jogo bem Bem tenso Entre aspas Era pra ser bem tenso Mas realmente não é E o que mais que eu tenho que Ah Estou baixando Toy Story Porque eu gosto muito Do joguinho de animação Estilo Mini Ninja Essas coisinhas Tipo Shrek Saca É bem legalzinho Eu vi Shrek Velho Vi Shrek no cinema Muito bom Bem engraçado Muito da hora Vou estar colocando em votação Os próximos detonados Certo Vou estar colocando Os detonados Que estão na comunidade Lá do Além da Lenda Uma galera Vem pedindo um monte de detonado Então eu vou colocar Como votação mesmo E vou colocar GTA Galera Infelizmente Eu não gosto muito Mas se Por acaso GTA vencer com uma condição Que eu vou explicar Na hora que eu for fazer o vídeo Então eu vou fazer o GTA Beleza A internet aqui de casa É de plano Certo Aquelas de um ano Está pertinho Deve ser o plano E tal É Eu vou ver se eu consigo Pegar uma internet Um pouquinho mais rápida Não que a minha seja lenta Mas Um pouquinho mais rápida Ficará bem melhor Se por acaso Eu conseguir dobrar A velocidade da minha internet Que no caso É de um mega E se passar pra dois Todos os vídeos Vão ser em HD Com a qualidade imensa Muito boa mesmo E se tudo der certo Eu consegui pegar De 8 megas Por 120 reais Que tem uma promoção aí É Eu vou pegar De 8 megas Aí sim galera Talvez os vídeos Vão até em 1080p Beleza Bom Depois de ter feito Todo o trajeto De volta Vamos chegar aqui no cara Ele está protegendo a porta Certo Entreguemos A pilha pra ele Uhum Tenso Ele vai Dar espaço aqui pra porta Eu estava reparando uma coisa Eu acho que todo mundo Desse joguinho aqui É gay Cara Olha o cara Pai de família Olha o jeito dele Hum Boiola Tenso Bom galera Então é isso aí Beijo Abraço Perde mão E até mais Valeu Tchau Tchau